O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recebeu no dia 5 de agosto o prefeito de Controlandia, Dr. Gustavo Henrique Nepomuceno. Dr. Gustavo, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é, quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos. Opa, espera aí. Uma pessoa tão jovem assim pode ocupar algum cargo público? No jogo do tributo do TCMG, pode. Desde 2019, o Tribunal realiza a brincadeira em diversas escolas das cidades mineiras. O objetivo é mostrar para os jovens como funciona a arrecadação financeira, a distribuição da renda, a prestação de contas até a destinação da verba. A atividade é dividida em duas partes. Na primeira, os estudantes recebem orientações de uma equipe do TCE e depois colocam em prática todas as instruções. Bom, eu chamei de brincadeira, mas a atividade é bem séria e trata de assuntos muito importantes. O que me moveu primeiramente é fazer com que a sociedade saiba que existe um órgão que zela pela boa aplicação do recurso público. Mas nós não conseguimos fazer isso sem a ajuda da sociedade e nem queremos abrir mão da sociedade, porque para que uma sociedade cresça, para que um país evolua, precisa do envolvimento de todos, porque só assim a gente valoriza o que é a coisa pública, o que é de todos nós só pode ser valorizado se todos nós compartilharmos direitos, deveres, responsabilidades. Bom, o jogo do tributo é uma vivência para que as pessoas percebam as mazelas, as dificuldades e a possibilidade de participar ativamente da vida social, conhecendo um pouco da realidade da alocação dos recursos públicos, aprendendo a se envolver desde o momento do planejamento das ações até a execução das atividades dos serviços públicos. Dessa vez, os participantes foram os alunos da Escola Estadual Augusto de Lima e os trabalhadores adolescentes do Tribunal de Contas Mineiro. O auditório da Escola de Contas se transformou na cidade de Controlandia e os estudantes assumiram os papéis de prefeito, vereadores, secretários, comerciantes e consumidores. Bom, e todo mundo teve que entrar na brincadeira. A gente está aqui com o Matheus Abalem, procurador da cidade de Nova Lima, e que foi população aqui no jogo do tributo. E eu queria saber para você como é que foi participada essa brincadeira. Na verdade, o jogo é muito interessante. Acredito que tinha que ser expandido para todas as escolas do Estado. E sair da posição do procurador do município e vir para a população, a gente tem que defender o projeto, tem que defender o que a população precisa. É muito diferente. Veja, um dos comércios aqui de Controlandia é a loja de roupas da Poliane, que é assessora da vice-presidência aqui do Tribunal de Contas. Poliane, o que você acha dessa atividade realizada aqui com os meninos? Bem, eu acho muito importante, porque é na escola que a gente começa a aprender a ser cidadão. E essa interação entre os alunos, entender qual é o funcionamento de um município, conhecer o que é a prefeitura, o que é uma câmara, como são recolhidos os impostos, quais são os direitos, tudo isso é muito importante. Eu acho que isso tem que vir desde a adolescência, na verdade, desde criança mesmo. Bom, o Alex, ele é diretor da escola que está aqui participando hoje do jogo do tributo. Ele também participou como população aqui na brincadeira. E, além de tudo, ele é pai do jovem que está representando o prefeito aqui no jogo. Bom, o que você está achando primeiro da aplicação do jogo do tributo? Eu estou achando ótimo, muito divertido. E eu espero que eles tenham a noção exata da importância da população frente à cobrança desses tributos, do gasto, e mesmo da arrecadação. E o que você está achando da atuação do prefeito? Eu fui um que não votei nele. É, e não é nada fácil. O prefeito fica responsável por decidir como vai ser destinada a verba dos impostos. Os vereadores fazem um intermédio entre a sociedade e o poder executivo. A população, além de apresentar propostas e reclamações, também investe e faz compras. Já os comerciantes repassam parte do que recebem para os cofres públicos como impostos. Bom, com o jogo do tributo eles puderam aprender como é feita a arrecadação do dinheiro público e como que essa grana pode ser revertida em benefício para a sociedade. O que você achou mais legal aqui de participar do jogo? Olha, eu aprendi bastante, muitas coisas. Eu não sabia que era tão difícil assim a distribuição de dinheiro dos impostos. Eu não imaginava a complexidade é movimentar tanto dinheiro. Às vezes a gente acha que é só distribuir para certas funções, mas não. Eu achei um pouco difícil, mas não impossível. Foi um jogo muito interessante, pois assim nós conseguimos entender melhor o trabalho do prefeito, do vereador. Entendemos também a necessidade e a importância de como nós temos de cidadões. Porque muitas das vezes nós pagamos o imposto, mas esquecemos de cobrar. E o nosso direito também é de cobrar. É tão legal a gente poder entrar, ver o que está acontecendo com o nosso dinheiro, para onde está indo. Eu achei bem interessante, é uma área que eu amo e eu acho que toda escola deveria ter falado sobre política com os alunos. Poder entender mais sobre o assunto, para nós jovens que não conseguimos ter tanto entendimento sobre a política, finanças, esses treinos, e não ficar só julgando, é realmente muito bom. São englóbulos de coisas muito importantes para saber se aquilo pode sim ou não ser feito. Bom, e com vocês aqui hoje eu aprendi que tem uma geração aí, uma juventude nova vindo, cheio de opinião, de vontade e muita esperança. Obrigado, viu gente? Opa, mas peraí. E aquele probleminha ali entre diretor, aluno, prefeito, população, como é que ficou, hein? Teve alguma retaliação por parte do diretor da escola que você estuda? Teve, não votou em mim. Teve, não votou em mim.